Olá, tudo bom? Muito prazer, eu sou o DJ Galmeg e eu sou produtor musical de DJ Númergóspel e recentemente eu precisei fazer algumas fotos para renovar minhas redes sociais e no Google eu busquei alguns estudos fotográficos na região de contagem e encontrei o Estúdio de Aventura e eu tive contato com o Carlos, que eu achei super profissional, uma pessoa com respostas rápidas e o tempo todo trabalhando de forma para nos atender. E a experiência que eu tive no Estúdio foi fantástica, as fotos ficaram excelentes e eu queria recomendar você aí, que está querendo renovar seu curso fotográfico, fazer esses fotografias em casamento, aniversário para estar contratando o Estúdio Aventura para estar fazendo o trabalho com vocês. Beleza? Super recomendo. Valeu!